Bom dia a todos, boa tarde, dependendo da hora que estão a ouvir. Este evento foi fantástico. O meu nome é Frederico, venho de Torres Vedras. O que eu levo daqui é uma coisa muito simples, ação. As pessoas têm muito medo de fazer coisas e todas as pessoas que estiveram no palco têm uma coisa em comum, venceram os medos e fizeram alguma coisa. Como é óbvio, tem que haver um grande trabalho por trás de desenvolvimento pessoal, mas acima de tudo tem que haver ação, porque sem ação, com procrastinação, com desculpas, nada se faz. Aproveitem, façam alguma coisa e vemos-nos para onde.